É pra queira Tá bom Bom dia, minha família É muito bonita Ser? É, ela querida Ela querida com o foda Assalta O Música É, 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 é O Música O Música O Música O Música Araranguá Foi muito legal Estou muito Com essas acomodações Me aposto que sim Todos os Acompanhados A vida é assim Tu vai pôr uma calça, amor Você tá de calcinha? E de boa, assim, não vem na câmera? Qual é? Calcinha? Qual é a diferença de calcinha pro biquinho? Não, você tá certa, nenhuma É mais a cabeça do Odelele Previdivo no caso desse Entrevista Odo nunca Dishun 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 É bem pra porquina, meu filho Veja, meus amigos Dishun Dishun Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 A Strike A Strike bravo atando 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.